O GAECO esteve ontem nas escolas Dom Luiz do Amaral Mouzinho, professor José Rodine Luiz e professor Eponina de Brito Rosseto para fiscalizar o sistema das catracas. Apesar do equipamento ter sido comprado em 2011, nas escolas professor Rodine e professor Eponina não havia nenhuma catraca. As investigações vão continuar ao longo da próxima semana. A Prefeitura informou que não vai se manifestar e que está colaborando com a Justiça.